Música Olha pessoal, o look delas Nossa senhora Olha o look dela também Que coisa mais linda Olha aqui Nove meses Olha lá Olha lá Nove meses Tá com a vovó? Segura, Piel Você tá com a vovó? Você tá tão lindo Ai, o que você quer falar? Fala assim Oi pessoal do canal Pro canal da tia tia Da Zinda Fala, oi Oi pessoal Olha o pessoal do canal Olha o pessoal do canal Vai, vai, seu Deus Gente, tem pago O que você vai fazer, Maria? O que você vai fazer, Maria? Vai pintar? Pronto Aqui, ó Vem, seu cabelo Muito bem, Estana Pegar Pegar Pelo Vem O cara vai te pegar o quarto Pelo Você gosta de estudar, Maria? Pegar Pô Ai, 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 ai Azul Azul Melody, qual que é a ideia do ser de pato? Por quê? O Gabriel gosta de um desenho que faz no YouTube Que fala o patinho colorido E o patinho azul E o patinho amarelinho Ai, por isso Eu peguei o que Eu peguei a ideia de ser pato O pato, o que é pato? Por que pato? Ela falou que o Gabriel Ele gosta de um desenho que mostra os patinhos coloridos Do YouTube Ai, eu falei, vou fazer de patinho E quando ele pia, ele pia tudo assim Agora eu quero ver pra pegar esses pato aí Aqui, Flor Vou botar um presente Olha, olha aqui Como é que é? Dá um presente que não é Botinhas que a vovó deu Olha essa bota, gente Olha o cinto E o chapéu do cowboy Olha isso E aqui as roupinhas de cowboy Você tá um puta É porque não tem número menor Mas também deve passar o Zé que é bom Agora acabou, Gabriel Agora você virou banhadeiro mesmo Olha lá Olha lá Aqui Ai, meu Deus Olha a mamãezinha Que coisa mais linda Olha lá Olha lá O que você tá fazendo, Marinha? O Batman Ela tá fazendo o Batman Tá quase Que lindo que ficou Tá quase Se ela gostar muito Ela vai fazer uma teia Né, Marinha? Essa daí vai ter tatuagem Tá? Ela vai Você vai fazer a tatuagem Vai Vai Você tá gostando, né? De fazer Zé? Desenhando o Batman Ah, tá Deixa eu ver Gente, ela fica pra isso Ela gosta E fica parada Deixa eu ver Tá linda Deixa ela terminar Vai ficar lindo o Batman da Maria Aliás Vamos, Lucas, uns três patinhos Não, gente Eu ri muito Uns três patinhos na piscina Vamos lá Olha só os prédios E o Batman Ela tem uma tatuagem Igual da mamãe Meu Deus Que lindo Pai, mamãe E mãe E mãe E falta o José Leonardo, né? Falta o José Leonardo Cadê o José Leonardo? Não, o José Leonardo Tá na barriga da Tá na cidade Tá na cidade Tá na cidade Tá na cidade Maria Alice Cadê os patos? Você viu os patos? Cadê os patinhos, Maria? Ah Bora lá, cara Ah, você vai papar agora? O que ela vai papar, Tia Rê? Uma batatinha Tem arrozinho lá Você quer? Ai, que delícia Quer sim? Eu vou pegar Bora lá, bora lá Vai chiá também Vai Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É Pigue, é Pigue, é Pigue, é Pigue, é Pigue, é Pigue Viu, Gabriel! O que você tá jantando, Maria? A Batata, você dá um pouquinho de titio? Vou correr. Você dá um pouquinho de titio... Flor? Você tá jantando o quê? Fala, sopinha que a vovó do Gabriel fez pra mim. Sopinha? Ai, que delícia! O que você tá papando? Ai, que delícia Onde você vai? Aqui, ó É doce Olha o bolo, olha o bolo, olha o bolo de piu-piu Olha o piu-piu aqui Ah, não, o piu-piu, tá aqui, ó Olha o piu-piu aqui Vem cá pra você ver o piu-piu Olha lá o tanto de piu-piu Isso, isso é isso Pula Pula, let's roll Você tá pulando? Ela criou o próprio volta de pular É Você quer maior? Agora Maria Cadê a Maria? Ah, cadê a Maria? Vamos lá chamar ela Opa, tocou Opa Agora cobra grande, Maria Agora cobra grande Ei, que bom Você é o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Olha os piu-piu Passa, vem cá, piu-piu Olha lá os piu-piu Fala assim, ó Piu-piu Olha lá os piu-piu Fala com eles Passa, vem cá, piu-piu Qua, quá Qua, quá Qua, quá Vão pintar Vão pintar Vão pintar Vão pintar Vão pintar Que ótimo Aqui ó Opa Opa Vão pintar Ai, eu quero um também Senha Você faz um pra mim, senha Alfa Faz mais, chê-hê-hê Olha Olha Tchau, tchau.